A queda nas internações tem causa direta com os acidentes de moto. Quem usa o veículo de duas rodas fica mais vulnerável no trânsito. Nos primeiros quatro meses deste ano, houve 32% menos internações em leitos ortopédicos que no ano passado. Mas sete em cada dez internados são vítimas do trânsito caótico de Manaus. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, de janeiro a abril, os acidentes de carro cresceram 40% e eles têm as mesmas causas dos acidentes de moto. A principal causa de acidente envolvendo veículos é a utilização do celular e o excesso de velocidade. Somado também à utilização de bebida alcoólica, principalmente nos finais de semana. Manaus tem 850 mil veículos licenciados no DETRAN. A quantidade é bem menor do que o registrado em São Paulo, por exemplo, que tem mais de 31 milhões. Só que, para a nossa realidade, os números significam que a capital do Amazonas tem um veículo para quase três habitantes. A imprudência no trânsito é a principal causa dos acidentes, segundo o IMMU. Para especialistas, o motorista precisa ter consciência do tamanho da responsabilidade que carrega ao segurar no volante. O carro pode se transformar em uma arma. Os técnicos de trânsito ainda defendem que outro problema é a falta de sinalização nas vias. Sem as devidas orientações, os motoristas acabam infringindo as regras e contribuindo com os acidentes. Faltam sinalizações onde parar, onde não parar, regulamentação de velocidade. Tudo isso acaba desencadeando esses números crescentes nos acidentes na nossa cidade. Para reduzir ainda mais os acidentes de trânsito, o poder público intensificou as ações de fiscalização durante este mês. É o Maio Amarelo, voltado para educar tanto motoristas quanto pedestres. A gente faz diversas campanhas voltadas para o motociclista, para os condutores de veículos. Nós temos ações em empresas também particulares. Nós temos ações em escolas, passando essas informações para os nossos futuros condutores, que são as crianças. Um dos maiores focos da campanha é a Zona Leste, área da capital que acumula o maior número de motocicletas. Um dos maiores focos da campanha é a Zona Leste, área da capital que acumula o maior número de motocicletas.